Amigos internautas, eu tenho a satisfação de receber no nosso estúdio o seu Manuel José, o Missinho, ele é que é atleta fisiculturista. Missinho, me conte como foi a sua participação no dia 11 de abril em Recife. Eu participei agora no dia 11 de abril no Recife, entre os 90 atletas eu me consagrei o terceiro melhor atleta da noite, do ano acima, sendo classificada para o Campeonato Brasileiro, que será acontecido no dia 15 de maio, agora em Aracaju. Em Salvador amanhã está tendo uma etapa também, a disputa do Campeonato Baiano de Fisiculturismo. Eu gostaria que você falasse a respeito da sua participação amanhã em Salvador. Para mim é uma satisfação muito grande, eu vou treinando dois anos já, me preparando para essa competição, o Campeonato Baiano, aonde eu já estive lá e fiquei em segundo colocado, mas dessa vez, em nome de Jesus, treinei forte, foquei na alimentação, balanceada há dois anos, como a gente tem uma equipe muito boa que prepara tudo para o atleta, e eu estou confiante que em nome de Jesus eu vou trazer mais um título para o Santo Antônio Jesus. Esse troféu que você está na mão foi o que você venceu em Pernambuco, na disputa com mais de 90 atletas, você ficou em terceira colocação? Sim, sim, fiquei entre os três melhores, ganhando mais uma vez, fui classificado para o brasileiro, lembrando que o fisiculturismo realmente só vai mesmo quem tem coragem, porque não é fácil, é uma alimentação muito apertada, a gente usa muito frango, batata, tudo sem sal, e acessivamente a gente vai ter que participar de outras competições e fazer mais dieta e dieta, para o corpo chegar até a meta que a gente quer, que é uma porcentagem bem baixa de gordura. Espero que na segunda-feira a gente possa estar aqui conversando com o campeão baiano, com o Missinho. Qual a sua expectativa para amanhã, para a apresentação? A minha expectativa está muito boa, graças a Deus, a minha equipe já se encontra lá em Salvador, estou viajando agora para lá, então para mim será uma satisfação, a torcida toda em casa, o povo santo-antoniense também vai comparecer lá, eu creio que vamos fazer aqui uma caravana para ir, então para mim será uma honra participar do campeonato baiano, e eu espero também trazer esse título para o Santo Antônio Jesus, que é importante. Quando você sentiu, disse, não, eu quero ser fisiculturista, como é que tudo isso começou, Missinho? É, isso aconteceu assim, eu era da equipe santo-antoniense de atletismo, um grande abraço aí para o meu professor Nilton Santos, né, talvez ele não lembre, mas eu participava fazer atletismo, então na época o treinador olhava para mim e dizia, rapaz, você não consegue baixar seu peso, é impressionante, você tem que ir para uma academia fazer musculação, rapaz, participar de uma coisa assim, fisiculturismo, o auto-herofilismo, então eu apostei em mim, né, e graças a Deus estou sendo feliz, né, mas lembrando que eu passei primeiro pelo atletismo, tentei baixar o peso, não consegui, aí o Corvo adaptou para ser fisiculturismo e estou até hoje, graças a Deus. E como fazer? Qual a alimentação? Como fazer para chegar a essa condição, gente? Está vendo a situação? Rapaz, é uma pedra, viu, rapaz? É uma pedra, um negócio incrível, viu, Missinho? É, assim, não é fácil, viu, amigo Gidazo? Não é fácil, porque eu costumo dizer que aqui é esporte para quem é forte, né, não estou dizendo que ninguém mais tem que ter força de vontade, e imagine aí você chega final de ano, você vê aquelas coisas boas, você não pode comer, você não pode tocar, aquele desejo que o corpo pede para você comer, você não tem que comer, tem que ser aquilo mesmo. Eu já saí do Recife, já tem 12 dias hoje que eu estou comendo só peito de frango, sem sal, para a gente poder baixar mais o peso, graças a Deus estou sendo feliz, então, para ser um fisiculturista, um bodybuilder, não é fácil não. Às vezes, muitas pessoas dizem, eu quero ser fisiculturista. Você está preparado? Você está preparado para sacrificar seu corpo, entre aspas? Porque se não estiver preparado, meu irmão, não venha não, porque o negócio é difícil, meu irmão. O que é isso, bodybuilder? É isso mesmo, a pronúncia? É, a palavra bodybuilder quer dizer corpo bem-condicionado, né, que é falando na palavra aqui no Brasil, fisiculturismo, aí só que nos Estados Unidos se traduz como bodybuilder, né, é o corpo condicionado, corpo esculpido, né, como está o modelo desse bonequinho aqui. Então, a palavra bodybuilder. Faça algumas performances que você vai fazer amanhã na disputa e que realmente vocês fazem nas apresentações de fisiculturismo. Estou feliz, você precisa... Está vendo aí? Os internautas acompanhando, vai. Chamando. São essas que a gente estão um pouco bem. Ok, muito obrigado, sucesso e que o seu retorno venha com boas notícias para divulgar ainda mais o nome de Santo Antônio de Jesus. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, meu amigo Gidardo, agradecer também à TV, né, Forçagem, por estar me dando essa oportunidade e jamais, né, eu vou decepcionar por o Santo Antônio de Jesus. Treinei forte, graças a Deus, e eu espero voltar aqui com essa premiação de campeão baiano. Em nome de Jesus. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br